O cônsul-geral do Japão em Curitiba, Rajime Kimura, esteve com o governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira em visita ao Palácio Piratini. Eu sou responsável pela região sul, eu preciso cumprimentar o governador e o meu objetivo de trabalho aqui é estreitar ainda mais as relações entre a região sul e o Brasil. O diplomata representa cerca de 200 mil descendentes japoneses residentes na região sul do Brasil. Foi uma visita de cortesia, o governador agradeceu também a presença do Japão nas recentes intempéries que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. A comunidade japonesa organizou um atendimento na comunidade Vila Oliva em Caxias do Sul, o governador agradeceu. E também perspectivas futuras de avanços econômicos nesse relacionamento entre o Estado e o Japão, com a ida do governador Sartori ao Japão e também com o número de empresas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul que pode ser ampliado a partir desses contatos bilaterais. Legenda Adriana Zanotto